Policiais da CIP Cacaueira de Ilhéus estão participando de um treinamento especializado para as abordagens durante ações de rotina. A reportagem de Silmara Souza, você vai acompanhar agora na tela do Balanço, hein? Vem cá comigo, João. Traz aqui na tela, Fábio. Ao perceber elementos em um veículo em atitude suspeita, policiais da CIP Cacaueira interceptaram o veículo e deram ordem para que os suspeitos deixassem o carro enquanto a abordagem era realizada. Durante todo o tempo, os policiais estavam concentrados e observavam todas as reações dos suspeitos. O motorista acompanhou todo o trabalho da polícia. O patrulhamento urbano fez parte do treinamento realizado pela tropa na sede da companhia, com o intuito de combater crimes como tráfico de drogas e homicídios. O nosso patrulhamento já é feito com policiais escolhidos dentro de vários fatores, certo? Para a nossa companhia independente e visando buscar a reciclagem desses policiais, nós fazemos o treinamento mensalmente aqui para poder qualificar melhor os nossos policiais. A técnica de progressão ponto a ponto também foi treinada pelos policiais durante o treinamento que teve como foco o patrulhamento urbano. A técnica é pioneira do BOP no Rio de Janeiro, em situações onde precisam atuar e esteja ocorrendo troca de tiros. A gente busca fazer um estudo do que está acontecendo no cenário do crime para poder combater essa criminalidade da melhor forma possível. O treinamento começou na última segunda-feira e vai até sábado, das 7 da manhã até as 7 da noite. Participam deste treinamento 20 policiais da CIP. O treinamento envolve orientações individuais quanto à postura com armamento e abordagem policial. Durante a semana, foi realizado fora da base militar, onde foram desenvolvidas técnicas de abordagem durante patrulhamento rural. A intenção é coibir cada vez mais a ação de bandidos que cometem crimes contra instituições financeiras e acabam escondidos nessas localidades. Os traficantes utilizam a zona rural para se omisear, para guardar o produto dos seus crimes, drogas, roubo de carga. Então, são diversos os crimes praticados. O capitão afirma que treinamentos como este são cada vez mais necessários e permitiram que, no início do mês, policiais da CIP Cacauêna conseguissem chegar. No mesmo dia, alguns membros do grupo que atacou um posto bancário na cidade de Almadina. Dois deles morreram após receber a guarnição a tiros, no momento em que estavam escondidos em uma residência na cidade de Itapitanga. Na ação, os feridos foram levados pela própria guarnição para o hospital de Itapitanga, mas não resistiram aos ferimentos. O farto material foi encontrado com os elementos e apresentados na delegacia. O comando da CIP Cacauêna afirma que os treinamentos acontecem mensalmente com técnicas diferentes, com a missão de melhorar a qualidade das tropas que atuam na região. A unidade, sediada em Ilhéus desde a formação, oferece também reforço ao policiamento de 50 municípios da região e uma população estimada em 1 milhão e 300 mil pessoas, com destaques para Itabuna, Ubaitaba, Valença, Ituberá, Camamu, Itacaré, Una, Canavieiras e Maraú.